Tarde, salto e maquiagem Eu admirando a paisagem do Raban Busca aquele de verdade Pra nós dois ficar suave, sem pressão Cê tá no cacete, cê tá no cacete Vem com a bunda fazendo macete Cê tá no cacete, cê tá no cacete Vem com a bunda fazendo macete Cê tá no cacete, cê tá no cacete Vem com a bunda fazendo macete Cê tá no cacete Mas que paisagem linda A bunda dessa menino beat Batendo com o grave Já subiu adrenalina Bola do automotivo Vem fazendo macete Brincando de pula, pula Por cima do meu cacete Brincando de pula, pula Por cima do meu cacete Brincando de pula, pula, pula Pula, pula, pula Brincando de pula, pula, pula Pula, pula, pula Bola do automotivo Vem fazendo macete Brincando de pula, pula Por cima do meu cacete Brincando de pula, pula Por cima do meu cacete Cê tá no cacete, cê tá no cacete Brincando de pula, pula, pula Pula, pula, pula Cê tá no cacete, cê tá no cacete Brincando de pula, pula, pula Pula, pula, pula Obrigado.